Uma notícia que a gente estava esperando há muito tempo, finalmente a Riot colocou isso no jogo, é algo que a gente está esperando há muito tempo mesmo, tolerância zero, com troll, pessoa tóxica, porque agora essas pessoas vão tomar banimento em tempo real, no meio da partida o cara vai poder tomar uma restrição, então não vai mais esperar para o cara sair da partida e jogar em outra partida, você já vai receber a notificação instantaneamente durante a partida. Olha que legal, hein? A Riot vai estar colocando isso nessa atualização e já está rolando em alguns servidores, vamos dar uma olhada aqui na notícia? Bom, sistemas comportamentais, mensagens com palavras de tolerância zero agora são detectadas em tempo real dentro do jogo, quando detectadas as mensagens não serão enviadas, a pessoa que cometer a infração será silenciada no sistema e todos na partida receberão uma notificação explicando o que houve. Olha que legal, hein? E como estamos cada vez mais confiantes na nossa detecção de mortes internacionais, esse sistema ficará ainda mais rigoroso em partidas de alto nível da ranqueada solo duo. Continuaremos avaliando as partidas em outras filas e realizaremos ajustes conforme forem necessários. Pessoas honradas recentemente agora ficarão visíveis nos menus adicionar alguém e pedidos de amizade, querendo garantir que seja bem fácil encontrar aquelas pessoas com quem foi legal jogar. Então, League of Legends vai estar lançando um sistema que vai banir esses jogadores em tempo real durante as partidas e é óbvio que eu tenho aqui para mostrar para vocês como é que vai ser isso, né? Basicamente, os jogadores estavam numa partida lá e o cara começou a falar um monte de porcaria, que no caso é esse Victor, e aí o cara estava xingando, 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 xingando e ele tomou uma punição. A punição você vê aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa parte aqui em texto, o nome do cara, né, foi multado pelo resto da partida por utilizar linguagem inapropriada e não vai receber qualquer mensagem de chat. Então o cara perde completamente acesso ao chat por estar falando porcaria, por estar sendo tóxico e isso vai acontecer com você que fica escrevendo demais no chat e vai ser em tempo real. Eu acho que isso é ótimo até por causa do feedback, porque às vezes o cara é tóxico, termina a partida e aí ele já esfriou a cabeça e ele não sente que ele fez aquilo, sabe? Ele esquece que ele foi realmente muito tóxico e ele só pensa, o cara era muito ruim, eu xinguei ele e foi isso aí, sabe? As pessoas, elas tendem a diminuir um pouco depois que passa, né, aquela raiva do momento. Até porque, né, as pessoas fazem essas coisas geralmente quando elas estão, né, nesses momentos de estresse absurdo. E não é porque você tá estressado que isso vai liberar que você cometa alguns crimes de ódio aí no chat do League of Legends, né? Pois agora você vai ter esse feedback instantâneo, então você tá puto, vai escrever uma merda ali, aí o próprio jogo vai falar Meu irmão, tu fez porcaria, hein? Tu já era, ó. Acabou pra você. Cara, é tudo que eu sempre quis, mano. Eu já muto o chat, agora eu vou ter que desmutar o chat pra ver o pessoal sendo banido, né? Já é uma sensação muito boa você dar um report no cara, o cara vai tomar um ban logo depois da partida, né? Mas durante a partida, pô, vai ser muito louco isso. Eu realmente vou ver bastante. Mas enfim, tá aí o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo pra você, um grande abraço e a gente se vê depois.